Música Fala tropa mano, Rick Berra aqui Tô passando aqui no começo do vídeo aqui, velho Só pra avisar pra vocês que teve um vídeo alto, tá ligado? Eu tinha resolvido mudar as coisas Eu ia postar um vídeo a mais, tá ligado? Só que aí eu postei o vídeo pra o YouTube Não sei porquê, mas ele não notificou o vídeo E ele abaixou, tá ligado? Ele abaixou a qualidade do vídeo pela metade, mano Eu botei 1080p O YouTube baixou pra 480p, mano Então, tipo, eu tô fazendo um vídeo aqui às pressas, tá ligado? Aqui pra vocês, pra postar hoje, no caso aí Que você está vendo o vídeo Então, mano, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho Me segue no Instagram, tá na descrição do vídeo, tá isso aí, velho Valeu, eu falei, fui, até o próximo vídeo, fui! Música 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 Música